E aí gamers de plantão, aqui é o MB Player na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal E pessoal, peço desculpas já para vocês aí que faz algum tempo já que eu não posto vídeos aqui no canal Devido a toda a situação das cheias aqui no Rio Grande do Sul, minha casa foi atingida aí pelas cheias Então aos poucos a gente vai retomando os vídeos aqui no canal Então eu peço mil desculpas aí realmente que não tive condições de estar postando vídeos, lançando novos vídeos aí no canal E hoje em especial eu venho trazer algumas informações aí sobre o Xbox Game Pass E eu vou falar especificamente do PC, que é a plataforma que eu jogo O Xbox Game Pass é uma assinatura mensal que você faz para obter jogos gratuitos E jogar também na nuvem pela plataforma da Microsoft O Xbox Game Pass é o mais completo dos catálogos de jogos gratuitos aí Tipo o Netflix né E ele está a partir aí de R$30 por mês Inclusive você assinando a assinatura mais básica ali Você já pega também a assinatura da EA Play junto com o Xbox Game Pass E o catálogo de jogos, mano, ele é bem extensa, ele é bem grande, né mano Então vale muito a pena estar assinando aí Claro, você não vai ter o jogo para sempre aí no seu PC Mas você vai ter o jogo durante a assinatura, né Claro, tem jogos gratuitos aí dentro, né Mas basicamente os jogos pagos aí Que você pagaria um dinheiro aí por eles Você pode obter de graça aí Assinando mensalmente aí o Xbox Game Pass Inclusive né, você pode cancelar a assinatura a hora que você quiser Se não quiser renovar é só não pagar, né Então basicamente é isso Tem assinatura mensal e assinatura anual Assinatura anual sim, você paga um valor aí único, né E tem um desconto bacana ali no final das contas, né Mas assinatura mensal aí 30 pilhinhas por mês aí E você tem acesso a muitos jogos aí FIFA 23, F1 23 Então tem uma grande variedade de jogos Fallout 2, 3, 4, todos os Fallout, né Far Cry 6 Então tem uma variedade imensa aí De games aí que você pode estar explorando aí No Xbox Game Pass, beleza Então eu acho que pelo valor vale muito a pena aí Você tem todos os Halo's também À disposição aí no Xbox Game Pass, né Basicamente são todos aí Esse é o catálogo mais completo de games aí De assinatura de jogos Injustice 2 Então tem muitos e muitos jogos aí na assinatura do PC, beleza E então as minhas considerações são as seguintes, mano Se você quer assinar, assina Você vai ter a disponibilidade aí de vários jogos Você pode estar jogando gratuitamente esses jogos Se você quiser adquirir depois o jogo, né Fica ao seu critério aí Querer comprar o jogo ou não Mas durante a assinatura ele vai ficar disponível de graça aí pra você Ou você assina aí 30 pila por mês E vai zerando aí os jogos que você conseguir durante um mês, né E ou assina um mês aí Testa vários jogos ali, né Vai jogando ali E os que você gostar você compra ali depois Não sei Depende da usabilidade de cada um, né Então eu acho que vale muito a pena Vale muito a pena E se você tiver um Xbox Series X Series S, né Você pode usar a assinatura do Series Tanto no PC quanto no Xbox Você consegue jogar em nuvem, né Então você baixando o aplicativo da XCloud ali no celular Você consegue jogar aí em nuvem Então basicamente é isso, mano Vale muito a pena aí a assinatura, tá bom E o vídeo de hoje é bem curtinho, né Esse vídeo aí bem basicão aí Sobre o Xbox Game Pass E... E basicamente é isso, mano Novamente peço desculpas aí Por ter ficado aí tanto tempo aí sem postar vídeo, né Então... Mas agora vamos voltar aí com mais frequência, tá bom Então até a próxima Fiquem com Deus e... Falou! Fiquem com Deus e... 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 Featriz... Um Rotomance... Fiquem com Deus e... Amém...